Música Roland Bachman, Terry Moore e Gilbert Rollins Em Rochedos da Morte Guerração Brasileira, Dublação Guanabara Música 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 Este é o mundo submarino, lindo, misterioso e em sua maior parte inexplorado. Música Estas são as águas do Golfo do México, na costa oeste da Flórida. Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?